Época de colheita da soja e também de ficar alerta por conta da criminalidade. É neste momento que muitos criminosos entram em ação para roubar caminhões carregados com a produção agrícola. Pensando em alertar os produtores rurais sobre esses crimes, o Sindicato Rural de Sorriso sediou um evento nesta quarta-feira para apresentar estratégias de combate a roubos e furtos de cargas. O objetivo da ação foi ajudar os produtores e proprietários de armazéns quanto à clonagem de caminhões e da documentação de motoristas. Além dos representantes da entidade, autoridades das Forças de Segurança estiveram presentes, como o delegado Márcio Portela e o chefe da Polícia Rodoviária Federal de Sorriso, Leonardo Ramos. Segundo o Leonardo, as técnicas ensinadas irão ajudar a combater esse tipo de crime, que vem crescendo no Estado. Nesse aspecto, nós vamos apresentar um conteúdo que foi selecionado para os produtores, principalmente no que diz respeito ao uso de tecnologias para identificação de fraudes em veículos e também em documentos, especificamente a Carteira Nacional de Habilitação. Então, basicamente, nós vamos falar um pouco de elementos de identificação veicular dos veículos de carga, localização desses elementos e também de algumas ferramentas tecnológicas disponíveis, ferramentas gratuitas, abertas, que podem ser utilizadas pelos produtores, pelos embarcadores e que certamente vão dificultar a ação dos criminosos. Para a Polícia Civil, a ação se mostra fundamental neste momento, em que os números têm aumentado cada vez mais. Essa questão dos desvios de carga subiu bastante em números no Mato Grosso inteiro. E aqui Sorriso, por ser a capital do agronegócio, não é diferente. A Polícia Civil vem evoluindo em relação à questão das investigações para combater fortemente esse tipo de crime. Já tivemos algumas prisões, apreendemos recentemente 150 toneladas de produtos desviados. Os criminosos estão evoluindo. Inicialmente, ocorria bastante o roubo, quadrilhas fortemente armadas. No momento, agora, eles já passaram a evoluir. Eles preferem fazer o desvio dessas cargas. Devido ao aumento dos produtos agrícolas, a questão de fertilizantes também está tendo muitos roubos, aumentou muito o valor. Então, as quadrilhas estão migrando para esse tipo de crime. E acontece que eles clonam os documentos dos caminhões, clonam a ordem de carregamento, e aí vão nas propriedades e carregam e depois somem com essa carga. Então, é um prejuízo muito grande para o produtor e também para a empresa, porque ela também é responsável por esse carregamento. né?